Bom, hoje vamos trazer um assunto que está muito sendo divulgado, que é sobre o estresse Pós-traumático, pós-traumático, o nome já próprio está dizendo pós-trauma O que seria isso? Pessoas que passaram por um assalto, pessoas que passaram por um acidente Pessoas que passaram por tragédias como aconteceram em Brumadinho Bom, é normal quando acontece as pessoas ficarem meio perdidas Elas têm até mesmo um sentimento de negação do que aconteceu Elas se assustam tanto que parecem que estão vivendo um filme Para depois, elas ir recompondo e percebendo o que aconteceu e ter um certo comportamento normal de perda Seja perda material, seja perdas humanas, de pessoas queridas, etc Bom, no começo a pessoa vai ter uma sensação de tristeza, de chegar até ter uma depressão E vivenciar às vezes aquela cena que aconteceu Isso é normal no princípio, mas a partir da segunda semana, terceira semana, se isso ainda continua acontecendo Isso passa a ser um transtorno, que a gente chama de transtorno pós-traumático E esse transtorno, ele pode perdurar se não for tratado E se ele não for tratar, ele vai se agravando e a pessoa vai entrando num quadro depressivo E se não o tratar, torna-se um caso grave O estresse pós-traumático, uma das principais características A pessoa para de dormir, porque ela não consegue dormir Porque ela vem sempre a cena do que aconteceu Ela deprime, então ela tem uma dificuldade de se alimentar Ou se alimenta demais, ou se alimenta de menos Ela não consegue prestar atenção nas coisas, ela fica sem atenção Ela começa a afastar das pessoas E começa a entrar num quadro grave Então é importante as pessoas que estão vivenciaram Ou estão próximas de pessoas que vivenciaram aquilo Estar muito atento Se aquilo já está acontecendo Ou se vai desenvolver Porque às vezes pode vir depois de alguns dias começar a desenvolver esse caso Ou esse tipo de problema Mas as pessoas que estão à volta são as primeiras a perceberem isso E a pessoa, às vezes, que foi acometida Ela não consegue determinar isso Então é importante aquelas pessoas que estão à volta Observar E se observarem, levar, encaminhar essas pessoas Para um atendimento psicológico ou psiquiátrico Se for necessário, o uso de medicação Mas é importante nesses momentos Onde acontecem esses fatos Acolher essas pessoas Deixar elas sofrerem o que têm que sofrerem Porque é natural, normal Para que elas consigam sair desse quadro confusional E ao mesmo tempo Se readaptando à nova vida Que dali para frente vão ter Então é importante ter essa visão Se aquela pessoa está conseguindo sair daquele luto Porque ela vive um luto também E se elas não estão conseguindo se readaptar Elas estão desenvolvendo O estresse pós-traumático Aparecendo de novo Aquelas sensações de como reviver aquelas cenas É necessário um acompanhamento De profissionais adequados Aos do ISG Dois